Gente, agora eu estou aqui num parque, num mega shopping e olha o tamanho desse brinquedo aqui, olha isso. É muito alto, a pessoa sobe e não sei o que que faz não, gente, fica pendurado, não sei o que que é. Eu tô procurando o Luiz Felipe e a Stephanie. Eu achei a Rafa e a Ju, elas estavam procurando alguma coisa lá de cartão. E eu fui procurar o Felipe e a Stephanie, mas não achei. Elas foram, eles foram numa montanha russa, que a Rafa falou que tem medo de ir. E eu e o Gúdio, a gente estava sentadinho, olha esse brinquedo aqui, olha isso. Ai, não sei se dá pra filmar, peraí. Olha isso, gente, a pessoa fica de cabeça pra baixo. Você teria coragem? Não, eu não tenho coragem disso não. Gente, eu não tenho coragem disso não. Não, eu não teria coragem não. Ai, eu fiquei esperando, eu e o Gúdio, a gente sentou. E a gente ficou esperando eles, eles quatro, né, Stephanie, Felipe, Rafa e Juliana. A gente estava esperando por eles. Ai, as vezes eles desapareceram. Eu já fui no banheiro, o Gúdio já foi no banheiro. Eles estão andando em outros brinquedos. Eles já andaram naquela montanha lá, que é uma montanha vermelhinha. É pra Binha também. Já andaram. E eu e o Gúdio, o Gúdio não quer ir em lugar nenhum. Aquela lá. Eles quatro já andaram ali. Eu e o Gúdio, a gente não andou em nada ainda. Eu falei que eu não queria andar em nada. Ai, Felipe, eu vou pro ingresso e a gente vai. Vou fazer assim pra vocês olharem em todo, né? Assim, tá, cara, só. Aí, eu e o Gúdio ficamos sentadinhos lá. Não andamos em nada ainda. Eu que tô querendo andar numa verdinha. Vou mostrar pra vocês como é que é. Ela sobe muito em pé. Tem uns brincadinhos ali, ó. Ela sobe muito em pé assim, depois desce. Uh! Acabei de comer um queijinho. Não sei se ele vai ficar aqui ou vai sair. Mas olha aqui. Aqui tem a parte dos pequenininhos. Olha que gracinha. Aí, eu tô gravando assim. As pessoas ficam olhando. É ruim, né? Pensa assim. Ah, tá me gravando? Sei lá. Pensa, né? Mas... Ó, eu vou nesse dali, ó. Essa verde ali, ó. Olha, pra ver se dá pra ver. Essa verdinha lá, ó. Cadê? Ali, tem uma subida verde. Eu vou naquela, se Deus quiser. Aí, eu tô sentada lá na saída, né? Então, eu tô vendo que as pessoas saem. Assim, ó. Com a perna bamba, sabe? E gritando. As crianças gritam assim. Uau, uau. Gritando muito. Eu acho bem legal. Outra coisa. Tá um frisanado lá fora. E é fechado. É tudo fechado. Então, ó. Eu tô com esse casaco. Tô com essa blusa térmica. Tô com esse negócio aqui. Que esquenta a beça. Eu tirei meu casacão. Todo mundo tirou o casaco. Mas ficou um trombolhada. Ficou uma bagulhada de casaco. A gente botou dentro de uma bolsa. A bolsa ficou lotada. Pesada. Aí a gente alugou um... Felipe e a Rafa, né? Alugaram armários. E a gente guardou um pouco de coisa. Olha lá. Mesmo assim, eu tô com esse casaco. E tô morrendo de calor. Aí eu tiro. Eu fico com frio. Aí eu boto. Aí fico com calor. Ó. A gente tava bem nesse cantinho aqui. Eu tô voltando pro cantinho. Vou mostrar pra vocês. Aqui tá mais vazio. Mais silêncio. Ó. Aqui são os armários. Tá vendo? Aqui é a Rafa e a Ju. A gente guardou as coisas ali. Essa daqui, ó. A verdinha. Ó. Essa daqui é a verdinha. E aquela roxinha. Eles já andaram na roxinha. Onde tá aqui esperando? Cadê a Rafa? Eu já perdi a Rafa e a Ju. Eu já perdi. Aqui tem o quê? Um carrinho. Tartaruga ninja aqui, ó. Niquelodon. Tô com muito calor. Tira a roupa. Gente, então... Ah! Aqui é o vovô verdinho. Essa daqui, ó. Vê se vai aparecer aqui. É aquele carrinho ali que vem de seis pessoas, olha. Aquele ali. O outro, que é o roxinho, ele fica rodando muito. Eu falei, não vou nesse ficar rodando. Eu não gosto. Fica rodando, eu falei, eu fico tonta. Então eu vou naquele ali. Essa é a vermelha. Olha, esse é o pessoal descendo da verdinha. Cadê? Ali, ó. As crianças vão ser muito desesperadas se encontrando. Ficando lindas. E os adultos saem assim, com as pernas bombas. Eu acho que eu vou sair assim, com as pernas bombas. Olha lá, olha lá. Olha a verde. Ai, meu Deus. Será que dá pra ver? Olha. 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 Será que eu tô filmando, gente? Não é, meu Deus. Eu não sei se eu tô... Eu não trouxe mais um negocinho de virar. Vocês viram como é que é? Lá em cima, ó. Esse aqui, ó. Sobe. Aí lá ele vai e desce. É muito alto. Muito alto. E eles ainda passam assim, fazendo assim, tipo que... Tem um momento que balança. Eu acho que balança. Aqui, ó. É uma... Uma... Roda gigante, né? Ó. Aquela lá que roda. Olha como é que roda. Tá vendo? Aquela lá. Viu? O carrinho fica rodando. Ele sobe e desce, mas fica rodando. Fica rodando. Aí me dá muito enjoo. Não dá, não. Agora, esse aqui, ó. É um... É uma roda gigante. Só que de criancinha. Só que eu já vi que vai adulto também. Ai, gente. Fiquei toda. Quase vai dar pra cima. Deixa eu sentar um pouco. Bom, gente. Olha, eu vou tentando mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Se inscreve aí. E deixa o seu like. Ali o primeiro. Ali, ali, ali. Viu isso? Só de... Ali já deu o primeiro looping. Já dá o primeiro. Depois dá mais três vezes. Gente, eu vou... Depois que eu vencer de lá... Eu vou ver se eu gravo pra vocês. E conto pra vocês o que deu sentido. Como é que foi. Tá bom? Muito obrigada. Vou ter ficado até aqui. Comigo. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Tchau.